Estamos nós na nossa primeira entrevista. O nosso primeiro entrevistado chama-se Buc Baiano e vem do município... Quilambaquiache, bairro popular propriamente. Bairro popular Quilambaquiache. É o Buc Baiano conosco. A primeira vez estar aqui na nossa sala do 100 para subir. Buc Baiano, mas Buc Baiano, eu não sabia desse nome. Buc Baiano. É, Buc Baiano. Betinho, é que deu o mesmo nome, Buc Baiano. Não, não, foi um nome atribuído pelos meus familiares, até porque eu sou alguém que sempre gostei, não é? Gostei muito, ou gosto, de ler livros, revistas por aí fora. Então atribuíram-me esse nome, Buc Baiano. Buc, vem já dos livros. Exato, exato. Livro Baiano. Olha, eu estive aqui a reparar a tua camisa. Está com um... parece... Ah, então já começo a perceber o Buc. Parece um livro com algumas páginas. Exato, exato. A primeira já foi lida, essa segunda ainda não foi. Exato. E aqui, sim senhor. A terceira página. A terceira página. Exato. Ok. Buc Baiano. Há quantos anos no Kuduro? É, propriamente quatro anos. Quatro anos no Kuduro. Certo, quatro anos. Às vezes falar, falar, conversar e saber há quantos anos, como começou. São perguntas que nós já temos feito cá a quase todos os nossos convidados. Mas então eu hoje vou deixar que o Buc Baiano fala por si. Estás a ver? Exato. Buc Baiano agora é que vai falar. Vai contar a tua... Esse teu repertório, a tua história. Vai falar de tudo um bocadinho na tua vida artística, não é? Exato. Eu só vou ficar aqui a te olhar. Como é que é, tá? Mas antes disso, para apimentar aqui o clima, que está meio morto, sirva-nos uma bebida. Manda aí o... Ah, ok. Mal comecei e sou aplaudido. Acima de tudo, bem-vindo pelo rei Tilongua fui escolhido. Putos tentaram impedir. Quem tentou seu e foi punido. Tinelu foi um grande amigo. Tempo vivido e inesquecido pelo Satanás, foste o vencido. Baiano squad e minha tropa. Se eu contrato sua proposta, o que não está consciente de protesta. Estou bem consciente do verso. Que meu Kuduro não tem preço, que entre toda está no retrocesso. Boa proteção a dois peços, depois sucesso. Quem me promove é o Kota Nando. No estilo Kuduro não mando, mas do meu território comando. Tiraram o pai grande de nós, próprio Tinalu, até quando? De Cabinda Morro do Binda. Laranjo é muita subida. Muitos ficaram na descida, outros aplaudiram a batida, senão duvida. Sempre na luta contra o Sida, porque já se foram muitas vidas. Ok. Eu estive a ouvir, estive aqui a apreciar. Mas estive a ouvir aí, do fundo, quer dizer, um novo tipo Bruno M. É, um assim, um tipo, um novo Bruno M. Ou não, não é? É, digamos que não... Ou estive a ouvir. Um tipo, agredir. Entre... Ah, uma confusão. A forma que tu canta, canta só mais um bocadinho, mais um bocadinho só. Tudo começou de um sorriso. Preto, bala e o paraíso. Meu patamar contém sete pisos. Calma, espera. Esse é agredir. Não. Não, eu ouvi... Isso é o flow que o agredir apareceu. Bom, só para dizer algo aqui que o povo, no geral, não sabe, não é? Que esse estilo, quem trouxe não foi propriamente Bruno M. Muito menos agredir. Ok. Sabe-se que quem fundou, quem trouxe esse estilo musical, ou seja, estilo musical não, esse ritmo de cantar. Essa forma de cantar, exatamente. Foi o camponês, não é? Quem é o camponês? É um dos homens lá dos Alamedas. Cantava como? É mais ou menos desta forma. Mas ele nunca, então, parou de cantar o tal camponês? Não, ele não parou. Ele continua nessa batalha, só que sabe-se que não é fácil aparecer. Ele continua a batalhar mais fortes. Dos Alamedas, ele pertencia, era amigo ou é amigo do Bruno M.? Exatamente, é, é exatamente. Ah, ok, ok. Então consigo perceber que este, o rapaz que falaste... Exato, o camponês. O camponês, como amigo do Bruno M., se calhar não teve a mesma oportunidade que o Bruno M. teve, então o Bruno M. apanhou o pico e se calhar o camponês anda aí na batalha. Exato, exato. E o camponês cantava assim, qual é a música dele? É, ele tem várias músicas, não é, que... Já tocaram por aí, mas é mais lá na banda deles. Mas não se ouve no meio deles, não é? É, mas no meio deles, sim. Não tem a oportunidade, assim, de lançar as músicas na diáspora. Ok. Fala agora um bocadinho de ti. É, começo por dizer que sou propriamente o buque baiano, venho do bairro popular, sou uma flor germinada pelo bairro popular, não é, que também estou nessa batalha. E, graças a Deus, o primeiro passo foi estar sedado. Já mandei um videoclipe, que acredito que daqui a bocadinho vai passar. Não, espera aí. Não é que nós, às vezes, eu não tive a oportunidade de apreciar o teu vídeo. Exato. Não, não interessa falarmos aqui nos avílios que vai passar, porque eu primeiro tenho que apreciar, porque tem que ter qualidade. Realmente. Há muitos vídeos que me chegaram à mão hoje e que eu não vou passar, eles vão ficar chateados, mas não vou poder passar, não tem mesmo qualidade. Mas o teu vídeo é uma questão da gente apreciar. Ok, ok. Vamos embora. Mas eu acredito que é um vídeo de muito flor, muita garra, com a qualidade, né, que o pessoal quer e espera. Ok. E aí, só para dizer que eu estou nesse mundo há quatro anos, não tenho bifes com alguém, né, e estou sempre na luta e espero estar mais além. É que também já venho a bater muitas portas e nunca fui, tipo, nunca alguém aceitou patrocinar-me, não é, mas estou nessa luta, sabe-se que quem tem fé, com fé alcança, não é? Agora, diz uma coisa, tu tens participado em alguns eventos culturais? É, realmente tenho... Que tem no bairro popular? Exato, realmente tenho, né, tipo, raves, casamentos, né, esse tipo de eventos. Só nunca tive a oportunidade de aparecer, assim, em programas televisivos, tipo um chilar, um zimbando. Gostarias de aparecer? Gostaria, gostaria, estou prestes a aparecer e eu vou aparecer, tenho certeza. Tá bem, diga uma coisa, quando tu vas em palco, geralmente, o que é que tu levas, assim, que é para prender os artigos, os fãs que estão ali a te ver? Já tens fãs, né? Realmente, já tenho, já tenho. Quando ouvem que o Buki Baiano vai atuar, o que é que tu fazes para prender aí os teus fãs? Para dizerem, não, o Buki Baiano é mesmo mau, é pai grande, porque agora só se dizem pai grande. Exato, exato. É como tudo, né, toda a gente que me conhece sabe que eu sou alguém, tipo, com muita garra, muita energia e eu em palco levo mesmo aquela energia que é para não desanimar o povo, não é, a população, os fãs no geral, não sei o que. O que é que tu, faça aqui uma coisa, fica de pé um bocadinho, espera. Faça aqui alguma coisa que tu, nesse preciso momento, estás no palco. Ah, ok. Já. Muitos caíram, não levantaram. Não, isso aí o Pimpol já vazou. Ah, ok. Sabe como é que eu sei? Muitos caíram, não levantaram. Eu quero, eu quero garra nisso. Ah, ok. Yeah. Ok, pessoal, mais uma vez o Buki Baiano na casa, trouxe energia. Não, olha aqui, espera aqui. Olha o Buki Baiano. Sim. Aqui não tem câmera, não tem nada. Isso tudo que tá ali, o pessoal que tá sentado ali no cubico, tá todos a ver. É o Pimpol, são as pessoas que estão a te aplaudir, estás no show. Ok? Ok. Yeah, Buki Baiano. Ok, ok, pessoal, vai chover bomba, vai chover bomba. Pessoa, se controla, de um gi bateu a mavinga, do que longe até o zinga, tua bateu é tipo mainga, quem curteu, curteu, tá batrindo, da quem não curteu, show e não me xinga. Isto é Buki Baiano, Bazei. Oh, yeah. Senta, senta aí, senta aí. Sabe-se quem fala muito erra, então? Esse é um cheirinhozinho. Um cheirinho. Tens algum projeto pra, 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 tá a trabalhar pro disco? É, realmente... Ou ainda não se fala nisso, ainda é muito cedo? Bom, eu sou alguém tipo que vai pela raiz, não é? Eu sou radical, sou objetivo. Tive a bater algumas portas e que graças a Deus já estão a ser abertas, não é, paulatinamente. E é mais, daqui a mais um mês, dois meses, vamos tentar trabalhar que é pra ver se conseguimos já o disco mesmo. Começa a pensar no disco. Exato, show e... Já tens quantas composições, quantas músicas feitas já? É, nove. Nove músicas? Nove músicas. Já tá bom pra um disco. Já tenho nove. Já tá bom. E o que é que tu achas hoje em dia dos artistas que gravam, artistas que gravam disco, isso nem sequer são conhecido, e de repente de pé pra mão já gravaram disco, já venderam. O que é que tu tens? É pra essa ou eles têm que alguma coisa... Ou a oportunidade deles foi dada? Começo por dizer que muitas das vezes a oportunidade não é que lhes foi dada. E sabe-se que sair primeiro não é chegar primeiro. Nós estamos a ver aí com calmas e tá a ver mesmo muita carga. E, epá, pra aqueles que já estão no mundo da música, já são conhecidos, que continuem nesse estilo que é muito bom, eu também tô a ver aí, podem aguardar por mim porque vai ser mesmo uma carga pesada. Aí tem duas pessoas que eu quero que me aguardem. Primeiramente o Nagrelha, que me aguarda. Mas você disse que não tinha bife. Não tenho bife. Não, então isso quer dizer, o Nagrelha, que não é bife. Não, não é bife, não é bife. Primeiro que te aguarda. Ele que me aguarda porque vai ver muita coisa. E por outra vem aí alguém do tipo do Rangel, que é o Prata. Puto Prata. Puto Prata. Exato. Também te aguarda. Ele me aguarda. Eu não venho pra bifar, mas trago boa coisa que acredito que vai lhes alegrar muito. Ah, vai alegrar tanto o Nagrelha e o Puto Prata. O Puto Prata vai ser alegrado, não é? O Nagrelha é surpresa. É surpresa, exato. Será uma surpresa. A promoção, como é que é feita aqui? É duro, né? É realmente. Ser promovido, é duro. É realmente, é duro. Conta lá um bocadinho desse sacrifício. A promoção é chegar num programa de televisão, aparecer e falar, pôr a tua música a tocar num programa de rádio, do tipo do Afonso Quintas, do Salud e de outros programas mais, de outras pessoas que eu não quero dar dito. É fácil? É difícil? É. Realmente, sendo franco e sincero, eu digo que é difícil. Não é porque eu já tentei várias vezes e tento até agora. E é o que eu tivera dito há bem pouco tempo, este é o primeiro passo que foi dado. São quatro anos que estou nessa luta. Primeira oportunidade. E a primeira oportunidade só surgiu quatro anos depois. Então, não é uma tarefa fácil. Só temos a dizer que vamos à luta e que tudo se alcança. Muito bem. Exato. Olha, a minha conversa aqui com o Buque... Baiano. 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 Baiano, mais alguma coisa? Buque Baiano. Ah, Buque Baiano. Exato. Tá bem. A minha conversa aqui com o Buque Baiano. Estamos aqui a discutir uns temas, né? O que é o Kuduro, como é... Se é fácil, isso aqui é difícil. Enfim. Buque Baiano, estamos na reta final. Exato. E eu preciso que tu vais dizendo algumas coisas que eu talvez me esqueci e não dei a oportunidade de fazer a tua pergunta. Então, e depois manda o charalto então para o teu pessoal. Bem, só para dizer que tudo já... Quase tudo já foi dito aqui, não é? Não tenho muito para acrescentar, porque quem tem ouvidos, ouça, não é? E por outra, manda o charalto. O charalto, primeiramente, para a minha família, sem esquecer, primeiramente, o Raimi Daquiás, o Rei Tilongua, o Adão Politano, a Junguila Tona, a Jussara e a Carla, a Neuma, o One Love. E para todo o pessoal que me conhece, um abraço. Espera aí, essas são as tuas babies? Ou a tua dama também está... Olha, se a tua dama não te ver aí, não me deixa charalto para... Não me faz ouvir barulho. Não, mas vou mandar mais um beijinho para ti, Neuma. Ah, ok. Ah, que tu falaste. Exato, mulher da minha vida. E o bebê? É, infeliz... É bebê ou... São bebês, tem duas. Duas bebês. Tem a Carla e tem a Jussara, não é? Também, um beijinho para elas, sem esquecer o Jobad, aí o Tasco, aí os baianos no geral, o Nuncho, o Mohamed, o Galo, todos esses. Estou convosco. E o teu pai? Também, um para eles. O pai dele, o pai dele que vai me ligar. Como é que esse miúdo não manda o charalto para mim? Como é que é? Você é o tio, tem que lhe puxar a orelha. Já foi dado o charalto para aí, para toda a gente do Casqueiro. E o da Rosa, o Joel também. Ok. O One Love. Bem, no fim desta entrevista, quero dizer que é meu sobrinho, direto. Sim, senhora, filho do meu irmão, do Betinho. Exato. E também vê que a minha família anda a mim atrás quase quanto tempo? É, quatro anos. Não, a mim atrás, para vires aqui. Acho que três, quatro meses. As pessoas, às vezes, pensam que é fácil. Não, não é fácil. É meu sobrinho direito, mas anda quatro meses todos os dias, conta, conta, conta. Não se espera. Mas pronto, a oportunidade foi dada. Ok. Então, fica bem, muito bem. Eu acredito que muitas portas vão se abrir. Deixa o seu contato do fone. É o 939-23-59-09. Ou ainda o 921-48-74-59. Ok. Bateu. Sempre, 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 sempre. Sempre a subir. Baiano na casa. Yes, mamã. 規定a. Om. Num. No. gae. Um hum. recycling. Uh huh. Patriot online. ienen. Um hu. Um hum. No. 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 A CIDADE NO BRASIL